O Brasil fechou a fronteira aérea para seis países africanos por conta da variante Ômicron. O ministro Marcelo Queiroga falou das ações do Brasil durante viagem a Salvador, na Bahia, onde foi assinado contrato com a farmacêutica Pfizer para a aquisição de mais 100 milhões de doses do imunizante. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde assinou a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer para a continuidade da campanha nacional de imunização em 2022. As doses devem começar a ser entregues no começo do ano que vem. O contrato com a farmacêutica prevê ainda a aquisição de mais 50 milhões de doses, caso seja necessário. Em 2022, a campanha de imunização continua. O governo também vem acompanhando a evolução dos casos da variante Ômicron do coronavírus. Por conta da nova variante, estão proibidos voos com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem por seis países do continente africano. África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Estrangeiros que vierem desses países ou tiverem passado por algum deles nos últimos 14 dias antes do embarque também não podem entrar no Brasil. Os brasileiros que tenham estado em um dos seis países africanos precisam cumprir quarentena de 14 dias ao chegar ao Brasil. Independentemente da nacionalidade, todos que desembarcam no país devem apresentar exame RT-PCR negativo, feito nas últimas 72 horas antes do embarque, ou um exame negativo do tipo antígeno, feito em até 24 horas antes do embarque. É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. Não é uma variante de desespero porque nós temos autoridades sanitárias comprometidas com assistência de qualidade à nossa população. E o governo acompanha a situação de um brasileiro que após passar pela África do Sul foi diagnosticado com Covid-19. Ele desembarcou no sábado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e está em isolamento em casa. Ainda não há confirmação de que tenha sido infectado com a nova variante Ômicron. Ainda não há confirmação de que tenha sido infectado com a nova variante da África do Sul.